Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, lhe peço, lhe imploro, não se esqueça disso. Estamos aqui no nosso Economics. Pessoal, mais uma vez aqui rapidamente trabalhando com algum conceito de economia e não se esquecendo de divulgar nossas redes sociais, o nosso arroba Projeto X Edu. É assim que você vai encontrar a gente no Instagram, no Facebook e no Twitch. Vamos twittar aí rapidamente e estudar sobre externalidades, economias externas. Gente, o que é externalizar a produção? Vamos entender aqui basicamente com a definição onde ele diz parte dos custos ou benefícios de uma transação acaba sendo capturada por terceiros. Diz que o exemplo aqui que pode ser mais rápido até para visualizarmos isso é quando você está em algum ambiente, etc. e tal e alguém começa a fumar do seu lado. Obviamente essa pessoa ali está fazendo mal ao seu próprio corpo com o ato de estar ali fumando só que a fumaça acaba no seu nariz. Ou seja, você foi atingido pelo hábito de alguém sem querer. Ou seja, você foi prejudicado nessa ação. Essa é uma ideia de externalidade. No caso aqui a gente pode ver essa uma lógica negativa. Agora vamos falar de globalização e vamos falar sobre economia mundial. O que está acontecendo? Eu tenho uma grande empresa como a ThyssenKirp, que é uma empresa alemã do ramo da mineração também. Você está acostumado a ver ela com produção de elevadores, de escada rolante. Mas essa empresa também atua no ramo da mineração. Essa empresa, pessoal, ela tem um alto índice de poluição. A parada é tão séria, tão séria, que ela foi basicamente expulsa da Alemanha. E aí a ThyssenKirp ficou buscando países que aceitassem a sua lógica de produção. Adivinha qual o país que aceitou? Brasil. E aí houve uma fusão entre a ThyssenKirp e a companhia siderúrgica do Atlântico, que você chama de CSA, e formou a TK-CSA. Bem, qual é a lógica que a gente entende? Essa empresa, com alto índice de poluição, ela veio aqui para o Brasil e continuou a sua produção na Baía de Sepitiba, no estado do Rio de Janeiro. Basicamente, todo esse processo negativo dela vai ficar para o Brasil. Então, basicamente, essa empresa está externalizando o prejuízo da sua produção para a população brasileira. A gente pode notar que o ar dessa localidade já está entre os piores do Brasil, galera. São índices extremamente alarmantes. Outro exemplo bacana que a gente pode ter são de empresas do ramo da madeireira, que são madeireiras que extraem as suas árvores, etc., de florestas de outros países. E, a partir daí, elas vão deixando ali todo esse processo negativo, como a destruição do solo, o processo que a gente chama aqui de assoreamento, o splash que vai evoluir para a ravina, a evossorocas, a desertificação, a redução de chuvas em algumas áreas, e todos esses impactos que estão aí diretamente ligados ao seu processo produtivo. Então, a gente pode pensar que a externalidade, ela, na verdade, representa todo esse legado que fica de alguma empresa, que também pode ser visto pelo lado positivo. Dois exemplos aqui, rápido, que eu separei. Em primeiro lugar, são as ONGs, né? Organizações não governamentais, que atuam, a maioria delas tem apoio aí do governo, mas algumas não, atuam por causa própria, sem nenhum tipo de apoio. Elas atuam de forma a acalentar alguma mazela social, ou seja, algum problema daquela sociedade que está sendo esquecido, que está sendo negligenciado, e ela vai lá e atua. E ela, de certa forma, está o quê? Gerando benefício para uma outra parcela. Uma outra ideia bem legal. Existem fazendas que são vizinhas, que atuam ali na lógica de ter pomar. Algum pomar, né? Uma delas não tem capital para investir na produção de abelhas. Mas a sua fazenda vai lá e investe fortemente em abelhas. Essas abelhas, elas fazem o quê? Elas vão nesse pomar vizinho e vão realizar todo o processo de fecundação, permitindo que esse pomar tenha produção. O que aconteceu ali? A fazenda que investiu nas abelhas, externalizou uma lógica positiva para a fazenda, que não tinha o capital para investir nas abelhas. Então é só para você lembrar. As externalidades, elas podem ser positivas ou negativas. Show de bola, pessoal? Um grande beijo!